Fala turma, beleza? Turminha, estamos aqui com o cargo 24-22 e eu vou passar agora para vocês várias dicas para quem está começando ou quem vai pegar esse tipo de caminhão para passar as marchas dele. Esse caminhão ele é o seguinte, ele não é reduzido no câmbio, ele é reduzido no diferencial, o mesmo esquema daqueles vídeos que eu fiz do 24-25 e do 24-26 dos Ategos, é o mesmo sistema, certo? É reduzido no diferencial. Então vamos lá turma, eu vou tirar tudo que é dúvida de quem está começando. Quem está começando vai pegar a primeira vez esse caminhão ou qualquer tipo de caminhão que é reduzido no diferencial, tá? Não serve só para o Ford, para qualquer um, Iveco, Mercedes, Ford, Vox, Agrale, qualquer um que for reduzido no diferencial é o mesmo processo, é o mesmo sistema, tá? Vocês podem fazer que vai dar certo, não vai ter erro, não tem problema. Então eu vou explicar várias situações porque muita gente tem muito medo, né? De errar, disso, daquilo. Eu também tive no começo, eu não tive quem me ensinasse e eu tive que aprender tudo na raça e aprendendo e tirando conclusão, depois vai perguntando aqui, perguntando ali as minhas dúvidas, minhas conclusões e eu ia tendo que tirar uma base, né? Eu não tive o ensinamento. Então vamos lá turma, espero estar ajudando vocês. Turma, aqui eu vou sair em primeira reduzida, tá? Em primeira reduzida, vou mostrar para vocês que a partir da terceira simples já fica inviável passar a redução dele, ele é seis marchas, é inviável. Eu vou mostrar para vocês, vai ficar na mesma rotação e na mesma, quando eu passar a quarta reduzida e a terceira simples vai ser a mesma rotação e a mesma velocidade, dali para frente já não compensa. Então eu vou mostrar para vocês no seguinte, posso sair só reduzido, passar só reduzido e lá na frente eu alivio? Pode, pode, não tem problema. Posso andar só na simples mesmo carregado? Pode, não tem problema. Você vai ver o que é melhor conforme o terreno que você está, o que é melhor. Tipo aqui, eu estou numa reta, eu precisaria ser em primeira reduzida? Não, não precisaria, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Então baixou o botão, pisou na embreagem, já baixou lá no diferencial, tá? Aqui na alavanca, ela vai trazer um L e um H. O H é de height, né? Que seria rápido e o L de low, que seria devagar. Então, se caso no sua alavanca for invertido, você só presta atenção aqui, ó, L e H. O L vai ser sempre reduzido, tá? Se ele estiver para cima, estiver para frente, para trás, às vezes muda isso aqui, tá? Então é... É isso aí que vai mandar. O L é reduzido, tá? O Mercedes é aqui na frente, aquela pistolinha lá. Eu prefiro esse aqui de lado, é muito mais prático, muito melhor. O outro você tem que ficar aqui, assim, ó. Esse daqui aqui, ó, rapidinho, tá? Então vamos lá, ó. Primeira reduzida. Vambora, Padica, ó. Cadu a primeira. Vamos embora. Ó, subiu o botão, pisou na embreagem até o final, soltou como se fosse passar uma marcha normal. Vou passar a segunda reduzida. Trago a alavanca no ponto morto, eu baixo a pinguela aqui e puxo a marcha. Ó, aliviei, piso na embreagem até o final. Vou passar a terceira reduzida, ó. Ponto morto, baixo o botão e empurro. E na hora que eu levei a alavanca, eu solto a embreagem, tá? Ó, pra cima, pisei na embreagem. Vambora. E vamos que vamos. Certo? Igor, eu posso fazer essa operação sem pisar na embreagem? Turma, aqui no Ford Cargo, ele aguenta isso, ele suporta. O Mercedes não deixa, mas aqui no Cargo deixa. Posso ficar fazendo toda hora isso? Não, não é legal. Por quê? Você vai estragar o seu equipamento, certo? Você vai estragar. O que que eu recomendo pra você? Você quer fazer essa operação só no acelerador? Acelerando, eu vou mostrar pra vocês como que é. Ele é interessante você fazer, vamos supor que você ficou sem embreagem, né? Você ficou sem embreagem, então você faz pelo acelerador. Dá pra você passar as marchas nele? Eu vou passar as marchas nele pra vocês verem. No tempo, igual eu faço lá no Fuller, que é caixa seca, esse daqui é sincronizado. Estraga fazer isso também, já vamos deixar bem claro que estraga, né? Não fiquem fazendo toda hora. Treinem pra que se acabar a embreagem uma hora, você consegue levar o seu caminhão embora. O caminhão pra sua firma, entendeu? Você consegue. Isso daí pode ser, dependendo da firma, você vai até ganhar um ponto positivo porque você vai economizar guinche, essas coisas, tá? Então vamos lá. Eu vou reduzir, deixei o giro cair lá no começo do verde, joguei ponto morto, acelero, ele subiu o giro, engatou, tá vendo? Ele engata com dificuldade. Vamos passar, acelerei, ponto morto, engatou no tempo, foi embora, tá? Ele vai, entendeu? Onde que eu sei, onde que é a posição de engatar e desengatar? Pra você reduzir, lá no final da faixa verde, pra você aliviar a marcha, passa um pouquinho da faixa verde, queima um pouquinho o giro, manda, dá uma beliscada no acelerador e ele vai embora. Beleza, turma? Isso é uma dica pra quando te acabar a embreagem, tá? Mas usem a embreagem nesse carro aqui. Lá no Cargo Fuller, que é no caso do Chabolin, ele não tem anel sincronizado, então você pode passar no tempo sem pisar na embreagem. Esse daqui já tem anel sincronizado. Se você ficar mandando no tempo aqui, você vai estragar o anel sincronizado, tá? Então não tem a necessidade, a não ser que você ficou sem embreagem, aí sim você vai devagarinho, vai na maciota, que dá tudo certo. Igor, você tá chegando no final da rua, você pode baixar o botão de reduzida. Turma, uma dica, dica valiosa, hein? Caminhão com redução no diferencial, qualquer um, qualquer um, turma. Não se reduz brecando, não se reduz descendo serra, entenderam? A redução, ela só acopla na hora que você tá tracionando, você tá com o pé no acelerador, ela tá tracionando, entenderam? Aí, ela vai embora, entendeu, turma? Então, você tá brecando, meu, puxa a marcha inteira, freio o motor, pisa no breque com força, entendeu? Dá um jeito de parar. Não baixa o botão. Se você baixar o botão, ele vai entrar em neutro lá no diferencial, porque ele não tá fazendo força. Ele tá segurando o dente dele ao contrário, entendeu? O problema é os dentes lá, ele não vai casar. Então, ele vai ficar... Meu, você tá no neutro, você se lascou, entendeu? Então, ele só vai engrenar na hora que você subir o botão e fica pisando na embreagem, aí ele vai acoplar de novo, entendeu? Mas tomem cuidado, por quê? Se é numa descida de serra, se é numa frenagem brusca, você já se lascou, né? Então, do jeito que tá. Se ele tiver reduzido, passa a marcha inteira. Ele tá na simples, passa a marcha inteira, entendeu? Não mexa no botão, não mexa no botão, porque ele joga neutro, tá? Então, vambora, ó. Eu tô em quinta. Tô em quinta, simples, a 1.700 giras, 60 por hora. Igor, vale a pena você passar uma cesta reduzida? Vamos ver? Ó, vou passar uma cesta reduzida, ó. Puxei no ponto morto, baixei o botão, ó. Tá vendo? Olha, que ele já não quis engatar, ó. Agora ele engatou. Entendeu? Agora ele engatou. Vocês viram que ele já deu uma falha? Olha o meu giro lá, ó. 60 por hora, 1.700 giros, ó. Sexta reduzida. Vocês viram como é equivalente? Essa reduzida, sexta reduzida, quinta simples. Mesma velocidade, mesmo giro. Quarta reduzida e terceira simples. Mesmo giro, mesmo giro em qualquer uma. Então, turma. Então, turma, não vale a pena, ó. Tô reduzindo aqui, ó. O caminhão tá... Ó, peraí que ele tá com os negócios aqui. Tô travando. Ó, vamos lá. Quarta simples aqui, tá? Vocês tomem cuidado na hora de reduzir na marcha reduzida, né? O que que vai acontecer? O que aconteceu agora? Fiz pra mostrar pra vocês. Ele não aceita. Por que que ele não vai aceitar? Você vai... Você pode explodir o motor. Por que disso? Porque o diferencial tá reduzido. A engrenagem aqui no câmbio é longa. Entenderam? Então, você vai queimar o giro. Você vai jogar lá embaixo o giro, né? Então, trabalhar com ele reduzido com uma velocidade muito baixa. Entenderam? Por exemplo, aí, agora eu tô com ele todo reduzido. E eu vou passar a marcha nele reduzido. Legal, não tem problema. Velocidade bem baixa, mas muito baixa mesmo. Deixa o giro cair muito. Porque senão você vai extrapolar, tá? Nessa questão aqui, ó. Tô descendo. Não baixa o botão. Eu precisar reduzir aqui, ó. Ó, lavanca inteira. Tá vendo, ó? Puxa o lavanca inteira, ó. Manda o lavanca inteira. Não baixa o botão. Se eu baixar o botão, ele vai entrar em neutro. Eu nem vou fazer, turma. Por que? Uma que estraga. Outra que eu tô carregado. Tô com 12 mil quilos de líquido. 12 mil litros eu tô aqui, né? Eu tô com 12 mil litros, 12 mil quilos. Então, eu vou estragar o caminhão, né? Então, eu não vou fazer. Não interessa se é da firma, se é meu, não é emprestado. Eu tenho que cuidar como se fosse meu, certo, turma? Então, é isso. Então, não passe. E outra. A vida é de vocês, né? Então, é perigoso. Beleza? Então, vamos lá. Mais um trecho até ali na frente. Vamos embora. Eu tô aqui, ó. Em quarta simples. Mandei quinta simples. E vou embora, ó. Ele vai cair o giro bem lá embaixo? Vai. Vai cair o giro bem lá embaixo. Boa, mas você podia passar uma reduzida que ele ia dar uma pressão. Não, ele não vai dar pressão. Ele vai ficar na mesma coisa. Na hora que eu aliviar, ele vai cair o giro lá embaixo e ele vai continuar fraco. Ele não vai ter força, né? Porque a quinta dele é longa, a sexta dele é longa, né? Então, bora, ó. Olha lá. Final da faixa verde. Se você quiser queimar um pouquinho, porque você tá pesado, pra na hora que você puxar a próxima marcha, ele entrar um pouco mais firme, também dá lá, ó. Olha, eu puxei até 2.600 giros. A faixa verde dele é até 2.000. Puxei até 2.600 e ele caiu em 1.500. Ó, o motor já entrou com mais pressão, mais força, né? Então, vamos que vamos, turma. Esse motor aqui é uns seis cilindros, né? Então, vamos com seis cilindros. Agora eu não lembro a litragem dele, não tô lembrado, turma. Qual que é a litragem dele? Se é cinco litros e pouco, seis litros e pouco, eu não tô lembrado, tá? Esse daqui é o Cummins 220. Esse caminhão é 2010, 2011. É o último Euro 3 que saiu. Depois já é o ISL, né? Esse aqui acho que é ISC, esse motor aqui. Depois é o ISL, né? Que é o Parla. Esse aqui acho que é ISC ainda. Ele é eletrônico com... Chama, unidade. E vambora. Então é isso, turma. Não tem muito segredo, tá? Aqui não tem segredo. Você quer passar com ele todo reduzido? Primeira, segunda, terceira, beleza. Quarta, beleza. Aí você alivia pra simples? Pode, vai embora. Tá? Vai embora. Lembrando, na hora que você subir muito o giro, você vai perceber... Sabe nesses caminhões aqui, que ainda é o tacografo analógico. É o antigo, né? Ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai... Como que se chama? É... Ele vai oscilar muito, tá? Ele vai oscilar muito, turma. Então vamos lá. Vamos reduzir ele bem aqui, ó. Pra eu mostrar pra vocês. Andando com ele reduzidinho. Ó, ele tá em terceira reduzida. Passar aqui em quarta reduzida. Ó, tá em quarta reduzida, tá vendo, ó? Chegou no final da faixa verde, ó. Ele tá em 35 por hora, ó. Quinta reduzida, ó. Vamos embora. Dá pra mim ir até a sexta reduzida aí, pô? Dá pra ir até a sexta reduzida. Tranquilo, ó. Você ir na maciota. Entendeu? É a mesma coisa que você andar na simples. Não vai mudar. O que vai mudar é o quê? Você tá com o giro mais baixo. Mais baixo não. A velocidade sua vai tá mais baixa, ó. Ó, 55 por hora. Passei a sexta reduzida, ó. Ele tá todo reduzido. Não mudou. Todo reduzido. Chegar no final da faixa verde. Vamos aliviar ele? Vamos aliviar. Vamos embora. Ó, 60 por hora. 1.800 de giro. A faixa verde desse caminhão, turma. De 1.300 ali, 1.200 a 2.000. Ó, aliviar, ó. Tá com 65 por hora. Aliviei, ó. Pronto. Segura o pé lá embaixo. Na hora que você vê que ele engrenou, você acelera, tá? Bora, ó. A faixa verde desse caminhão, turma, provavelmente ele vai dar nos 90 por hora. Como eu sou limitado a 80, ele vai ficar ali em 1.700 tiros, mais ou menos, tá? Ó, então, bora. O caminhãozinho que anda bem, ele tá pesado, né? Eu tô com um PBT de 21. E uns 21.700 eu tô. Um PBT. Ele é 23 de balança, né? Então falta mil quilos, aproximadamente. Mil quilos em 3.30. Ó, já tô aqui a quase 80. Ali na questão, vou tá subindo a serra. Eu posso reduzir ele? Pode, turma. Por que que ali eu posso e na outra situação não? Aqui eu vou tá tracionando, eu tô subindo, eu tô fazendo força. Então aqui eu posso baixar o botão. Descendo eu não posso, porque ele tá segurando. Então ele não vai acoplar, tá, turma? Então vambora. Igor, você tá aí... De cesta simples. Você pode jogar ele uma cesta reduzida? Posso, turma? Posso jogar uma cesta reduzida, tranquilamente. Né? Só que, lembrando, o giro vai ter que cair muito. A velocidade tem que cair muito. Senão ele não engrena, ele joga neutro. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer o teste. Ó, tá perdendo, tá perdendo. Ó, mão no botão. Ó, pé tá lá no acelerador. Baixei o botão, ó. E lisquei. Ó, ele jogou neutro. Tá vendo, ó? Segurei. Agora ele foi, ó. Tá vendo? Compensa, turma. Não, não compensa. Você viu como é arriscado? Por isso que eu falo. É... Aquele já tá tudo reduzido agora. Por isso que eu falo. Baixa a redução só na terceira pra baixo. De primeira a terceira. O resto não compensa. Passa ele no normal, passa ele na simples, pra você não correr esse risco. Vamos supor. Eu já sabia que ele ia fazer isso. É, eu já sabia que ele talvez acoplasse, talvez não. Mas acontece que você tá começando e você faz isso. O que que é a primeira coisa que vai te acontecer? Você vai apavorar, né? Você vai ficar apavorado. Putz, e agora e agora? Aí tá mora o perigo, né? Pode ocorrer um acidente porque você tá apavorado. O caminhão não engrena. Não sei o que eu faço. Entendeu? Então, turma, essa é a dica. Vai reduzir, reduz, da primeira a terceira. Da quarta a sexta, passa simples. Passa simples que não tem erro, não vai ter problema. Depois que você pegar a manha, putz, eu tô ratão já, já tô bom pra caramba. Meu, aí você brinca com ele do jeito que você quiser. Mas no começo, vai no arroz com feijão, pra não dar B.O. Aí, então é melhor eu passar tudo reduzido até a terceira. Na terceira eu alivio. Pode ser, não tem problema, tá? Pode passar tudo reduzido e vai embora. Eu, no começo, eu fazia isso. Principalmente quando eu ia andar com outro motorista ou quando eu tava com ajudante no caminhão. Eu não poderia até mostrar pra eles que eu não sabia, que eu tava aprendendo, né? Por quê? Eu entrei na firma falando que eu sabia. É, muita gente faz isso. Você vai procurar o emprego. Você sabe mexer? Sei. Você não sabe nada. Sei. Você vai falar assim, meu, lá na hora eu vejo, lá eu me viro. Né? É assim, muita gente vai fazer isso. Por quê? Porque sabe que se falar assim, não, eu não sei, mas eu tenho vontade de aprender, o cara já vai te descartar. O cara não vai te contratar. Não vai te dar oportunidade. Ele só vai te dar oportunidade se ele for muito com a sua cara. Se não for, ele esquece. Então muita gente fala que sabe. E aí não sabe. E aí no dia a dia que vai aprender. Então essa é a dica, turma. Quer passar ali reduzido da primeira à terceira? Não tem problema. Depois se alivia. Beleza. Quer passar tudo simples? Beleza. Né? O que que acontece? Pra aliviar, pisa até o final e solta devagar. E do mesmo forma que você vai passar a marcha. Você vai reduzir na marcha que está, acelerador pressionado, pedal da embreade, você faz assim, ó. Plic. Entenderam? Você só dá uma beliscada nele, tipo até a metade só. Só assim, ó. Só dá uma empurrada. Não pisa nele. Se você pisar assim, ó. Já era. Ele vai jogar neutro lá. Vai ficar aquela, 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 vai ficar aquela barulheira. Entenderam? Então é assim, ó. Só no belisquinho. Pá. Pum. E só pisa de canto assim, ó. Só pro pé escorregado a entreagem. Entendeu? Ele vai engatar. Mas pé no acelerador. Fincado no acelerador. Se na hora que você baixou o botão, vamos supor, você baixou o botão aqui. Tô nessa marcha igual agora. Eu tô na quinta. Se eu baixar o botão e eu tô aqui com o acelerador assim, eu voltar o acelerador e ele vai trocar. Ele vai querer trocar. Aí, turma, segura o rojão, hein. Porque ele vai jogar neutro, tá? Ele vai jogar neutro. Então, é bom não correr risco, turma. Carro que é reduzido no diferencial é chato. É perigoso. Não vou falar que não é perigoso. Porque é perigoso pra quem não tá acostumado. É perigoso. Né? Porque ele joga neutro. Por exemplo, uma situação que ele joga neutro. Esse caminhão aqui. Agora eu não... Se eu falar besteira, agora vocês me corrijem, turma. Porque eu posso estar confundindo. A diferença dele pro Mercedes, pra descer serra. Nesse daqui, o pessoal fala pra descer reduzido. Por que descer reduzido? Porque se der um problema no fusível dele de redução aqui, porque ele é eletropneumático. Ele não é só pneumático. Aqui ele é elétrico. O que que vai acontecer, turma? Se queimar o fusível, você estiver descendo serra na simples, ele vai jogar neutro lá. Porque ele vai iniciar a troca. Né? Se eu não estiver enganado no Mercedes, no Mercedes, é o contrário. Ele engrena se... Se cabar... Como que se diz? Se cabar o... Queimar o fusível, ele engrena na simples. E esse na reduzida. Mas, pra vocês tirarem essa dúvida, turma, assiste um vídeo lá do Rador Tavares. O Mecânico Online. O Rador, ele passa essa dica. Ele fala e explica certinho a diferença do Mercedes pro Ford, pro Vox, né? É essa questão de fusível. Ele explica direitinho. Se eu não me engano, é isso. Tá? Porque você pode ver que muita gente fala pra você. Desce engrenado na reduzida. Por quê? Se queimar o fusível, ele não desengrena. Né? Então, é isso aí, turma. Espero ter ajudado vocês. Né? Tem mais vídeos lá, mostrando bonitinho a troca no Mercedes. Explicando assim, ó. Mostrando aqui, bem bonitinho. Aqui é isso. A questão é isso. Vou passar a marcha. Tô reduzido aqui. Vou aliviar. Pé até embaixo. Na embreagem. Aperto a embreagem até o final. E o pé do acelerador eu alivio. Vou reduzir a mesma marcha. Pé fincado no acelerador e só obelisco na embreagem. Vou passar de uma marcha pra outra reduzindo. Tô, por exemplo, numa segunda simples. Vou jogar uma terceira reduzida. Eu vou com a alavanca. Na hora que eu tô no ponto morto, eu baixo o botão e empurro a alavanca. Na hora que eu engrenei a alavanca lá, eu tiro o pé da embreagem. No mesmo momento que eu engrenei, eu tiro o pé da embreagem, turma. Entenderam? Essa é a dica. Essa é a dica de ouro. É infalível. Pode fazer que dá certo. Você não vai passar apertado. Não vai passar perrengue. É isso aí, turminha. Aquele abraço, turma. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, turma. Não perca o próximo vídeo, hein? Próximo vídeo, subi na serra lá, hein? Será que ele vai sofrer muito subir na serra? Então não perca o próximo vídeo, não, turma. Até o próximo, turma. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.